A CIDADE NO BRASIL Os insetos também passaram pelo Oriente Médio e o Sul da Ásia. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível observar os insetos em uma espécie de formação militar. Avançando pelo deserto da Arábia Saudita Não fica muito claro do que realmente se trata. Entretanto, quando chegamos mais próximos, é possível notar que são gafanhotos avançando pela região em uma formação compacta. Embora esse comportamento dos insetos tenha chamado a atenção, acredita-se que ele esteja relacionado com o clima do deserto, que pode apresentar fortes ventos. Se deslocando em grandes enxames, os gafanhotos são capazes de suportar melhor os fenômenos, como ventos fortes e calor. O Oriente Médio é uma das regiões mais afetadas pelas pragas de gafanhotos, que seguem invadindo e destruindo as plantações. Anteriormente, a Etiópia, o Quênia e a Somália foram considerados os países mais afetados pelos ataques de gafanhotos. Essas pragas destruidoras atingiram igualmente a Índia, Paquistão e China. O Oriente Médio é uma das regiões mais afetadas pelas pragas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho